Oi meus amores, a minha dica de hoje é uma receitinha da minha amiga vovó Elenita. Gente, é muito gostoso, é um pão de queijo, é igualzinho o pão de queijo que você compra no mercado, só que esse, se você gosta de fazer pra sua família, tem prazer de fazer a sua comidinha aí na sua casa e quer economizar também, vale a pena, fica delicioso, igualzinho o que você compra no mercado, olha isso gente, eu aprovei, a minha família aprovou, vovó Elenita, que receitinha maravilhosa, beijos e continue aí, porque eu vou passar toda a receitinha pra vocês, tá bom? E eu vou deixar o link da vovó Elenita aqui também pra vocês visitarem, ela tem muitas receitinhas legais, então vem comigo aprender! E o material que nós vamos estar utilizando é o material que nós vamos estar utilizando, pra fazer o nosso pão de queijo, é o seguinte, eu tô utilizando aqui, já tá aqui dentro da minha vasilha, três copos desse aqui, é de polvilho doce, esse polvilho aqui que eu já coloquei aqui dentro, eu vou estar utilizando, aqui eu também já tenho, olha, dois copos também nesse mesmo medida desse copo aqui, que é 200ml de queijo meia cura, mas vocês também podem usar queijo parmesão, não tem problema, só vai, só eu acho que um pouco mais salgado, vou estar utilizando 300ml ou um copo e meio desse aqui de leite, aqui na verdade eu coloquei um copo de leite, e a outra metade do copo eu coloquei de água, que é pra o pão não ficar nem muito seco, nem muito molhado, é a medida da minha amiga vovó Elenita, e aqui eu tenho, um copo, mais um pouquinho de um copo de óleo, e aqui eu tenho 5 óleos, agora o primeiro passo que eu vou fazer, vou levar esse leite, juntar com o meu óleo, e levar pra ferver esse leite com óleo, e aí eu volto pra misturar nesse polvilho doce, aqui estamos com o nosso leite e o óleo que eu levando pra ferver, ferveu, agora vamos estar misturando isso nesse polvilho, vamos jogar aqui, e misturar com a colher, porque afinal de contas o nosso leite está em temperatura muito alta, depois que eu misturar tudo aqui, eu vou deixar esfriar um pouco, porque aí eu vou ter que colocar a mão na massa, como a massa está muito quente, eu vou aguardar uns minutos, mas por enquanto eu vou mexendo com a colher, nossa massa já está em temperatura que já dá pra colocar a mão na massa, então o que eu vou fazer agora? eu vou colocar o nosso queijo curma e a cura aqui na nossa massa, vou colocar os ovos aos poucos, gente, por quê? porque como a vovó Lenita diz, às vezes os ovos são maiores, às vezes os ovos são menores, então eu vou colocar, por exemplo, vou colocar agora três, três ovos aqui na nossa massa, e aí a gente vai ver se vai ser necessário colocar o restante, tá bom? então vamos lá, eu coloquei três e vamos botar a mão na massa, eu já estou sem anel, minha mãozinha só está limpa, só está com algumas coisas da própria massa, um pozinho, né? vamos botar a mão na massa e mexer vou colocar mais um ovo vamos aqui vamos voltar a mexer no total aqui eu tenho quatro ovos, mas eu vou colocar o último ovo e como a vovó Lenita diz, se a massa ficar mole demais pra vocês mexerem, vocês levem um pouquinho na geladeira depois de ter mexido bastante que aí vocês tiram e aí vai ficar mais fácil de vocês enrolar vamos lá, vamos pro último ovo agora eu vou lavar minha mão pra gente poder enrolar eu já separei aqui um pouco de óleo pra untar os meus dedos depois que eu voltar pra gente começar a enrolar essa massa agora vamos começar a enrolar os nossos bolinhos de queijo, pãozinhos de queijo eu vou pegar com uma colherzinha, vou untar a ponta dos meus dedos com óleo espalhar na minha mão e pegar uma quantidade gente, eu vou fazer do tamanho que o mercado tradicional fala que é o coquetel olha, não vou fazer grande, vou fazer aqueles pequenos pra lanche né vou botar mais um pouquinho só assim que é o tamanho que o mercado diz que é tamanho coquetel pra lanche olha, assim nós vamos fazer todos eles então eu vou untar, a minha mão ainda tá untada, eu pego é fácil, viram? boto aqui na minha mão a quantidade que eu desejo e enrolo olha, enrolei, coloco no meu tabuleiro dou um espacozinho de um pro outro e assim eu vou fazer todos eles, tá bom? e quando eu tiver terminado de enrolar todos eles eu volto pra mostrar pra vocês acabei de tirar essa fornada do forno olha como é que deram os nossos pãozinhos, como é que tão lindos deram um total 81 pãozinhos de queijo é aquele tamanho que eu te falei pra vocês é o tamanho de lanchinho é o tamanho coquetel então esses daqui já vão ficar prontos e esses daqui, gente, eu vou congelar, tá? porque eu não vou fazer agora então eu vou congelar e vou depois ensacar depois eu faço um vídeo mostrando como congelar mas agora olha como os nossos pãozinhos estão lindos eu vou deixar tirar só mais um pouquinho pra experimentar e mostrar pra vocês agora é hora de saborearmos o nosso pãozinho de queijo mas deixa eu falar aqui pra vocês meu filho e meu marido já roubaram um aqui já falaram que tem um delicioso mas eu não provei então vamos lá eu vou comer o meu pãozinho de queijo tomando o meu cafezinho com a minha canequinha que eu mandei fazer pelos meus 50 mil inscritos, né? então vamos lá, vamos provar uma delícia, gente muito bom delicioso só uma coisinha que eu não falei durante o vídeo se vocês quiserem colocar sal podem colocar eu não coloquei por conta do queijo já deu uma quantidade de sal e depois de pronta o sal já fica mais apuradinho mas se vocês quiserem colocar sal também pode colocar uma pitada de sal, tá bom? mas tá maravilhoso muito, muito, muito bom beijos fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês tchau